Fala galera, boa noite, esse é o meu canal e a gente vai estar fazendo o primeiro vlog aqui, que é a minha viagem para o campeonato brasileiro Agora eu vou estar saindo de casa, agora são mais ou menos 8 horas e meu ônibus vai estar saindo aqui de Blumenau, que é onde eu moro 8h30 e eu estou em casa agora, daqui a pouquinho já vou estar indo lá para a rodoviária, já estou com a mala pronta, tudo certinho Vou mostrar aqui para vocês, mala E é isso galera, acompanha aí o vídeo, é nóis, tamo junto Agora eu já vou estar saindo de casa e a Bianca vai ficar nessa viagem, não vai junto Mas vai estar aqui na torcida né amor? Sim, com certeza Vai dar tudo certo Vai vir campeão, no nome de Jesus Um beijinho, valeu Fala galera, no banheiro aqui agora Normalmente eu não costumo vir nesses banheiros não, mas tomei um chá diurético antes de sair de casa que não deu para aguentar Mais umas 11 horinhas de viagem Vamos lá Música Agora eu vou estar pegando esse metrô que vai em direção a Barueri, onde fica o evento e também onde fica a casa que a gente alugou Fala galera, tudo certo? Agora eu já estou aqui em São Paulo, Barueri Já cheguei na casa aqui que a galera alugou né, para a gente da nossa equipe ficar tudo aqui Agora eu estou sozinho aqui na casa, a galera já foi lá para o ginásio Daqui a pouquinho eu vou estar indo também Só ainda não fui porque eu estou em processo de perca de peso, na verdade já estou no peso né, agora Mas eu tenho que comer alguma coisa ainda, daí eu vou procurar ainda para comprar algo que seja bom para mim né, comer hoje No caso eu vou lutar só amanhã, hoje é quarta-feira, eu luto na quinta-feira E é isso, vou mostrar um pouco da casa aqui para vocês Essa aqui é a frente da casa né, uma casa bem simples, mas vai comportar toda a galera aqui Portão é lá na frente E aí Tem aqui a, logo na entrada tem essa cozinha Aí logo aqui já tem um quarto Aqui é aí onde está o professor e tem mais alguém aí Aí Vindo aqui já tem um banheiro Banheiro ali, banheiro bom também, acabei de usar aqui o chuveiro bem da hora Aí depois tem até máquina de lavar, se for necessário Tem gente que vai ficar mais de, vai ficar a semana toda aqui né, então é importante E Também tem fogãozinho Tem a cozinha, a geladeira é claro né Pode faltar E é isso galera Aí Aqui está a balança Vou mostrar para vocês aqui Do meu peso Ó 50 e 55 né Com o celular aqui na mão 55, 300 Mas estou um pouco mais leve ainda É E aqui ainda tem mais um outro quarto Que é onde eu vou ficar Essa cama aqui Minhas coisas tudo ali em cima já Ainda tem mais esse outro quarto aqui Que está escuro Que Aí tem um sofazinho E duas camas ainda Sofazinho e duas camas Então é isso Acompanha aí E é nóis Tamo junto Vou mostrar ainda mais um pouco do que eu vou fazer hoje Para vocês Beleza? Valeu Nesse momento eu fui comprar algumas coisas Para o meu café da manhã E depois eu fui para o ginásio Ver meu amigo lutar aí O Gabriel né Ele lutou muito bem Avançou três lutas Mas Na quarta ele acabou perdendo Mas o moleque é muito bom Olha a foto com ele aí Também encontrei algumas pessoas O meu amigo Davi Bati uma foto também com o meu coach E à noite eu fui fazer um treininho Para dar uma soltada né Para dar uma suada também Com o meu amigo Lee E também com o meu amigo argentino aqui Aí eu estou fazendo um treininho com ele né Só para dar uma suada mesmo E após esse treino aí Eu fiquei Eu fiquei tranquilo em casa Descansando né E dormi cedo Porra ficou irado demais o kimono ó E olha aí o peso Nem subiu tanto De kimono E eu já tomei café Comi tapioca Ovo Deu 56 e 500 400 na verdade Só que aí o celular pesa 400 gramas E eu comi já Comi ovo Comi Tapioca Depois disso Como ainda tinha algumas gramas sobrando Eu tomei Mais alguns repositores Que a minha nutriana Mandraci passou Para chegar da melhor forma Na hora da luta E aqui eu já estou indo Em direção ao ginásio E aqui eu já estou indo 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 Que moleque sensacional Fala galera Fala galera E aqui eu já estou indo Meu material né Meu celular Para poder fazer Uns vídeos melhores E é isso galera Deixa o like aí Comenta Se inscreve no canal Tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí